...de trabalho e à noite é de festa para o futsal. À festa já lá vamos, começamos pela invasão consentida do futsal na Academia do Futebol em Alcochete. Os rapazes fizeram frente às táticas do staff do futsal e o Nino num jogo de amigos, mas onde o espírito vencedor foi a tónica das duas equipas. A Janete esteve de vigia durante todo o jogo. Boa noite, o futsal treinou aqui hoje em Alcochete, fez um jogo de treino, um jogo de treino mais de descontração, mas para fazer já a preparação para o jogo com Olivais, que foi adiado para dia 1 de dezembro, esse jogo que já está marcado. E para falar comigo, tenho ao meu lado João Mendito. João, boa noite. Marcou aqui hoje dois golos neste jogo de treino, que foi mais um ambiente de descontração de propriamente um treino. Descontração, estava a jogar a sério, estava descontraído, então se foi o guarda-redes deles. Foi um bom evento que nós tivemos aqui para poder confraternizar e ver que também há outros jogadores que podem marcar golos nesta equipa. Até o staff técnico. Não, esses são mais onde estão, sinceramente. Acho que estão, não sei, ilusionado. E o resto, acho que o Nuno foi ali à baliza, defendeu bem, houve um golo entre as pernas, não se pode ser. E ele sofreu na pele também, aquilo que ele costuma fazer connosco. Você já tem um jogo com o Olivais marcado, foi adiado para dia 1. Normalmente os jogos com o Olivais são jogos difíceis, portanto é certamente isso que esperam para essa partida. Sim, o Olivais tem uma equipa muito bem recheada de grandes jogadores, tentado a fazer um excelente campeonato. Teve um ou dois contratempos que os levam a estar na posição onde estão, se não poderiam estar mesmo mais acima e a lutar pelos primeiros lugares. Vamos reencontrar alguns jogadores que já tiveram aqui no Sporting, nomeadamente o Cris, que esteve aqui connosco muitos anos, e será um jogador especial, não só por isso, mas muito em particular também. O Sporting neste momento está em primeiro lugar, e é a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato. Fizeram um jogo muito bom, o último jogo, cinco golos, não sofreram golos também, que costuma ser esse o objetivo. Portanto, é esse o caminho que querem manter, sendo que este vai ser o jogo que vai terminar a primeira volta. Sim, temos vindo a crescer, quer a nível de resultados, quer a nível exibicional, e mesmo mantendo alguns resultados que tínhamos tido para trás, acho que a percepção competitiva tem sido muito melhor desde há cerca de cinco, seis semanas para cá, temos aliado esses bons resultados com boas exibições. Obrigada, João. As palavras do capitão João Benedito. E agora vou falar também com Caio Japa. Caio, boa noite. Um momento de descontração importante aqui hoje. Boa noite. É importante, acho que é muito prazeroso estarmos aqui enquanto equipe, enquanto família, e também desfrutar desses momentos, que eu acho que é muito bom para a gente estar também num momento de descontração que é sempre gostoso. O staff também jogou com vocês. O que é que achou da exibição do treinador, dos treinadores que jogaram com vocês? O Casca surpreendeu pela qualidade, apesar de já ter conhecido ele em quadras de futsal e tal, demonstrou uma qualidade muito grande. O Nuno nos ajudou um bocado quando esteve na baliza, acho que ele esteve bem na baliza. E o Raul saiu machucado, machucou sozinho. Por isso, acho que eles deram um contributo deles, dentro da limitação deles, mas, como eu disse, o mais importante é estar num momento de família e descontraído. De qualquer forma, preparam o jogo frente ao Alivais. O que é que esperam para essa partida, sendo que é uma equipa que costuma trazer dificuldades ao Sporting e a qualquer equipa com quem joga? Já é histórico essa dificuldade nos jogos contra o Alivais, devido à qualidade que eles têm. Penso que não vai ser diferente, vai ser um jogo difícil. Eles têm grandes jogadores com uma qualidade individual muito grande, são fortes fisicamente, são lutadores, têm uma grande experiência de primeira divisão. Alguns jogadores, o Crises, por exemplo, jogou muitos anos no Sporting, têm uma grande qualidade. Então, a gente espera um jogo muito difícil e temos que estar no nosso grande nível que nós temos apresentado para tentar sair com a vitória. Última jornada, venceram 5-0 ao Belenenses. Um jogo, diria, repreensível. Golearam, não sofreram golos, que costuma ser o seu objetivo. E, sendo que este jogo com o Alivais fecha a primeira volta do campeonato, certamente que é esse o registro que querem manter para esta partida e para terminar da melhor forma esta primeira volta. Sem dúvida, a gente tem conseguido manter uma consistência de jogo muito boa. E reflexo disso têm sido os placares, que têm sido boas goleadas. Mas o mais importante, eu acho que é a consistência que nós estamos conseguindo manter nos jogos. Jogo após jogo, a gente tem melhorado. E é isso que a gente tem que tentar manter para chegar nas fases, nos jogos decisivos e estar sempre cada vez mais afiados. Muito obrigada, Caio. As palavras de Caio Japa. Depois deste jogo de treino, um momento de descontração que ainda continua. Um momento de descontração importante em que jogaram os jogadores e o staff técnico aqui neste jogo de treino de preparação também já para o jogo com o Alivais, que foi adiado e que está marcado para dia 1 de dezembro. E depois da academia e deste ambiente descontraído, seguiram todos para o mercido jantar, um repasto de Natal em família na Ataleia. Esta é uma equipa que diz sempre que para avante é que é o caminho. Não é, Janete? Boa noite. E depois do jogo de treino, o futsal está agora reunido para um jantar de descontração. E para falar sobre isso, tem comigo Miguel Albuquerque. Miguel, boa noite. Hoje, depois de um jogo de treino de descontração, onde participou também o staff, aqui um jantar também, um momento importante de descontração ainda há vários dias do jogo com o Alivais. Sim. Sim, é aqueles momentos que nós, a miúdas vezes, fazemos, porque também faz parte do nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia não pode ser só composto por treinos e por estágios e por jogos. São aqueles momentos também de descontração, são momentos diferentes também importantes para fortalecer os laços do grupo e para fortalecer o espírito do grupo e que depois também nos dão forças em vários momentos da época, porque a época é muito longa, é muito desgastante e, de facto, às vezes são estes momentos também que nos trazem para cima e que nos ajudam também nos momentos mais difíceis da época. A verdade é que a primeira volta está a terminar. Este jogo com o Alivais termina esta primeira volta e depois de um jogo quase irrepreensível, um 5-0, não sofreram golos, marcaram ou golearam como gostam sempre de o fazer e, portanto, querem certamente terminar da melhor forma esta primeira volta nesta partida frente ao Alivais. Sim, não é? Não terminamos da forma como queríamos, porque queríamos terminar com 13 vitórias. Não o vamos conseguir fazer, porque já perdemos um jogo e empatámos outro. De qualquer das formas, vamos tentar terminar esta primeira volta com o maior número de pontos possíveis e, neste momento, dependemos apenas e só de nós para terminar a primeira fase em primeiro lugar. Mas isso é um objetivo a longo prazo. O nosso objetivo imediato é continuar a ganhar jogo a jogo, continuar a fazer pontos para nos levar à final da fase regular em primeiro lugar, que é isso que nós queremos. Mas, antes disso, há muitos objetivos intermédios para conquistar e um deles é já em janeiro, na Taça da Liga. Mas, como eu disse, vamos pensar no jogo a jogo e fortalecer cada vez mais o espírito de grupo, que vai ser muito importante para nos levar à vitória final. Pensando jogo a jogo, é o Alivais que se aproxima e é uma partida que foi alterada, vai ser no dia 1 de dezembro e, certamente, o apoio dos adeptos sendo em casa é fundamental, ainda para mais num dia de semana. Sim, há a semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos jogos, em que o público tem respondido presente e tem, de facto, estado presente no Multiuso de Odivelas. Da mesma maneira, nós esperamos que no próximo dia 1 de dezembro as marcadas estejam repletas para que nos possam apoiar num jogo que vai ser difícil, que nós sabemos, Alivais é uma equipa com excelentes individualidades, que se reforçou bastante nesta época, que está a fazer um bom campeonato, está ali no primeiro terço da tabela classificativa, portanto, vai ser um jogo difícil para nós. Muito obrigada, Miguel. Boa noite. As palavras de Miguel Albuquerque neste dia de descontração, um jogo de treino e um jantar de equipa antes deste jogo frente ao Alivais que se vai realizar no dia 1 de dezembro. no dia 1 de dezembro. Obrigado. 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 Obrigado.